Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ajude o canal a crescer, se inscreva, deixe seu like, sua opinião para os próximos vídeos é muito importante, deixe sua sugestão nos comentários. Nesse vídeo falaremos sobre os aviões do programa KCX-3 da FAB, onde o primeiro Airbus A330-200 está na Jordânia para revisão e pintura. O comandante da aeronáutica, o tenente brigadeiro do ar Carlos de Almeida Batista Júnior, anunciou na sua conta oficial no Twitter que o primeiro KC-30, um Airbus A330-200, seguiu para a Jordânia, onde vai passar por revisão e receberá a pintura da Força Aérea Brasileira. O A330-200, prefixo PR-IS, é um dos dois aviões adquiridos da empresa aérea Azul S.A. Dentro do programa KCX-3, que visa prover a FAB de aviões de reabastecimento em voo, de longo alcance e de transporte estratégico. Nos últimos dias, a Azul realizou alguns testes em solo e em voo com o A330 de matrícula PR-IS, o primeiro que será entregue. Na Jordânia, o A330 passará por uma revisão e também pela pintura nas oficinas da Joranco, como exigida em contrato, antes de ser entregue para os militares. A Joranco é uma empresa líder em manutenção, reparo e revisão de aeronaves comerciais, e que atende uma ampla gama de clientes no Oriente Médio, Europa, Sul da Ásia, África, Rússia, dentre outros, oferecendo serviços em diversos modelos de aeronaves das frotas da Airbus, Boeing e Embraer. O próximo passo para alcançar o objetivo da FAB, em contrato assinado em abril deste ano, é realizar a conversão dos dois A330-200 em versão MRTT, do inglês Multi-Role Tank Transport, elevando a FAB a outro patamar operacional. A empresa Azul S.A. foi declarada vencedora ainda no início de abril, por atender a todos os requisitos do certame, apresentando uma oferta no valor global de aproximadamente US$ 80 milhões, o equivalente a US$ 375 milhões. A licitação teve como objetivo substituir o Boeing 707-designativo KC-137, já aposentado há muitos anos, e que deixou uma lacuna de transporte estratégico na FAB, principalmente em situações de emergência, evacuação aérea médica e reabastecimento em voo. As aeronaves ofertáveis estavam há mais de 12 meses desativadas, e operou pouquíssimos voos desde 2019 nas cores da Azul. Aliás, os dois A330 adquiridos pela FAB têm pouquíssimas horas de uso, comparado com as outras aeronaves ofertadas no mercado. As aeronaves A330 que serão da FAB são as aeronaves ex-avianca Brasil, que acabou fechando as portas em 2019. A aeronave com o prefixo MSN-1492, a mais nova, e que está na Jordânia nesse momento, fez seu primeiro voo em abril de 2014. E a segunda aeronave, o MSN-1508, fez seu primeiro voo em março de 2014 e também pertencia à empresa colombiana. As duas aeronaves, a FAB-2901 e a FAB-2902, receberão o designativo KC-30 e serão operadas pelo segundo esquadrão do segundo grupo de transporte, o Esquadrão Corsário, e ficarão sediadas na base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro. Além disso, segundo o comandante da aeronáutica, o tenente-brigadeiro do A, Carlos de Almeida Batista Júnior, existe a expectativa que o avião pouse na base aérea do Galeão já em 26 de julho, devidamente uniformizado nas cores do Esquadrão Corsário da FAB. Atualmente, os militares da FAB estão na fábrica da Airbus em Getafe, na Espanha, onde os aviões serão convertidos para a versão MRTT, e que é a principal planta da Airbus, onde são produzidas as aeronaves e equipamentos militares. Os militares estão acompanhando o desenvolvimento do projeto KC-X-3, enquanto os pilotos estão sendo treinados para voarem a aeronave. A FAB alcançará patamares operacionais nunca vistos antes com esses dois KC-30. Os dois novos aviões da FAB, com 59 metros de comprimento cada, serão os maiores operados pela força. E vocês, o que acham dessa notícia? Não esqueçam de deixar seu like e de se inscrever no canal. Também estamos nas redes sociais com publicações diárias. Os links estão na descrição. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL